Olha essa situação aqui na rua 25 de Março, esquina com a Carlos de Souza Nazaré. Os fiscais que trabalham na remoção de camelô e no apoio, eles agora estão trabalhando no bloqueio, fazendo o trabalho de fiscalização de trânsito. Eles conferem notas e decidem quem pode entrar ou não. Então eles vão lá, conferem a nota dos caras. Olha essa situação da Prefeitura de São Paulo, subprefeitura da Sé. Um absurdo. Aqui, o pessoal que trabalha no RAP, ele decide quem pode entrar ou não aqui no bloqueio. Um serviço que poderia ser feito pela Polícia Militar ou pelos fiscais de trânsito. É a cidade de São Paulo. Olha a roupa, olha a fé. Olha aí a situação, situação no centro de São Paulo. A fiscalização pegando pesada aí junto aos camelô. Ah, tá. Tá. Cuidado. view carei a gente. Estou em frente, estou em frente, estou em frente. O que é que você vai fazer? É muito interessante. O senhor tá fazendo isso agora. O senhor tá fazendo isso agora. O senhor tá fazendo isso agora. Agora na sala ou o senhor? Tá bom, tá bom.